Tipo, nunca participei de arrancada nenhuma, nunca acelerei em reto, sabe? E a gente fez algumas maldades, lógico, porque mesmo sem saber andar a gente não é bobo, tá ligado? Coloquei uns pneus gigantescos que vocês logo logo iam ver. E aí, oito e cinco, oito e oito no total, com depois, né? Ah, então foi isso mesmo. Beleza, oito e cinco. Oito e cinco aqui, ó, oito e cinquenta e cinquenta. Olha isso, tio, vai! Esse aqui agora ficou pira, se liga, dá um zoom lá embaixo, lá. Agora tá igual um drag race, hein? Que isso, tio. Rapaziada, começando mais um vídeo no canal agora, se você não é inscrito, já se inscreva e deixe o seu like. Seguinte, estamos com a final de arrancada, pra quem chegou de paraquedas agora, não viu os vídeos anteriores, vai lá e vem, acompanha, porque essa sériezinha, essa sériezinha da arrancada tá bem maneira. Minha primeira vez competindo na arrancada, primeira vez colocando o 350Z numa arrancada, e agora já começou o campeonato, o Mata-Mata. Então, no vídeo anterior, eu participei da minha primeira corrida valendo mesmo, o Mata-Mata, depois de ter sido classificado. Estamos virando aqui nos duzentos metros, oito, o melhor tempo foi oito e cinco. Só que mais a reação ficou oito, oitocentos e pouco. Pra quem não sabe, o 350Z tem 370 cavalinhos, câmbio manual, embreagem multidisco, diferencial soldado. Colocamos um pneu grande, como vocês viram, 305, o pneu de pista. Mas é um pneu que tá guardado há muito tempo, se vocês olharam, chega aí. Ele tá até trincado de ressecado, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Pneu muito velho, muito velho. Todo trincado, todo velho, né, mano? Só que tá ajudando. Ajudando e não é pouco não, mano. Mas o carrinho de 370 cavalos ainda se traçando há muito de primeira e um pouco na segunda. Então, cada vez mais a gente vem melhorando a reação, vem abaixando um pouco mais a calibragem, deixando sempre o tanque cheio que tá aqui atrás pra dar uma ajudada. Da hora, velho. Da hora demais, o carro totalmente de drift. Não mexi em alinhamento, não mexi em pneu, só o traseiro. Não fiz nada, nada. A única coisa que eu fiz, mas é que é normal, passo no campeonato também. Eu geralmente ando com 0.65 de pressão. E subi 10 graminhas, foi pra 0.75. Então, tipo, meio pequenininho, quase nada de diferença. Gasolina pódio. E tô sem meu túnel, acerto a performance pra vir aqui fazer uma maldadezinha. Mas, como eu disse no primeiro vídeo, nós estamos aqui pra se divertir, pra conhecer. É a primeira vez. Só que, claro, né? Quem me conhece, tá ligado? Que eu não gosto de perder. Então, a gente começou a se preparar. Tamo na maldade, tamo começando a melhorar. E tamo tirando uma galera aí finalista. Tá sendo bem bacana. E é isso, guys. Vamos esperar a galera me chamar agora de novo. O carro está preparado, está abastecido. E tá bom, mano. O carro é filézinho. Tirei da pista de drift, coloquei na Peugeot arrancada, só com dois pneus diferentes. Vamos esperar a galera chegar. E bora acelerar, porque agora é campeonato. Agora é poucas ideias. Tirei da pista de drift, coloquei na Peugeot. 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 E aí 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 Dá um close no pneu O que é que ele vai sair galera Paragulha é pra beijar Geral, ó Tomou, ganhou, dá o ganho Caramba, o escote Tu entrou para a lista Agora tu tá dentro da lista Aí eu vou ver a posição que você está Aí a partir disso, quando tiver o evento, você pode subir 4 posições A primeira puxada, como é que é? O hiper sempre desafio 4 Ah, tu é décimo terceiro Então você pode subir 4 posições no dia Você desce o terceiro e chegar em 9 Entendi, então hoje eu estou no ranking em alguma colocação É, o exemplo assim Como é que acontece? Tem o 20 da lista Aí a disputa, aí depende de quantos caras tem o Shark Tank 16, 32 Os 4 melhores, você classifica um 4 Faz mata-mata 4 Esses 4 no próximo evento desafiam os 4 últimos da lista 17, 18, 19 e 20 Você entrando para a lista Hoje você entrou porque tem o carro quebrado Então hoje você já entrou para a lista Porque a sua classificação no Shark Tank Você já entrou para a lista Então vamos dizer que você ficou em 16º hoje Na próxima etapa O hiper vai desafiar o par Então o 17º desafia você Então você tem que tentar sair entre o 17º De o Tarim, 15º, 15º e 14º As puxadas sucessivas Porque você não corre o risco do evento Ficar no Shark Tank e pode sair da lista Então a tendência é assim Você é onde está Você pode cair 4 posições Como você pode subir 4 posições em cada evento Aí vai depender da posição E aí a gente vai descobrir agora Qual a posição É, no meio da semana a gente lança a lista Para os colocados E aí tinha gente que estava em 5º Subiu para 3º Se eu não me engano E aí vai falar a posição Diego Iga É em 16º Então você já sabe que na próxima puxada que tiver O 17º te desafia Entendi Então você mantém a posição Na próxima você já pode subir Assim sucessivamente Entendi É um prazer ter você aí É demais Cara, feliz de te ver Espero ver você mais Como é que é talento Aí é Legal Fiquei feliz se você tem gostado de estar aí Faiva Então assim A casa está aberta Para você Seja bem-vindo A fazer parte da 0-13 Parabéns Obrigado Temos juntos Valeu Entendeu? Entendeu É isso Porque eu falei Tipo Não é que eu ganhei 1º e 2º Só porque eu venci os mata-matas É uma lista Só ganha quem está no topo dessa lista Então eu tenho que vir ganhando posições Ganhando posições Até o dia que eu chegar no topo E aí sim eu disputar 1º e 2º Aumenta a pressão então Não, mas valeu Valeu a experiência Foi da hora demais E bom Já ti Eu achei Que a parada estava acontecendo ainda Que a gente estava evoluindo E tudo mais Realmente já estava acontecendo Já estava evoluindo Mas Não ganhamos nada Ganhamos experiência Subimos um pouco no ranking Vamos descobrir só no meio da semana Então Para não ficar vago Segue as últimas puxadas Que eu dei Com o Zeto Aqui na prova de arrancada Segue as últimas puxadas Segue as últimas puxadas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Diego, vai Diego! Toma caralho! Mais uma para nós! Eu não tinha entendido! Aí ele chegou com uma notícia boa! Fala pra nós! O cara chega no primeiro evento e já leva troféu! O cara é bom! Pode falar o que for, mas o cara é foda mesmo! Parabéns! Fala pra mim! O que é esse troféu? Esse troféu é os mata-mata para quem vai entrar na lista! Então a gente premia o primeiro do Shark Tank! Então assim, hoje não foi tudo isso! Mas chega a ter disputa de 32 carros! E tudo mata-mata! Então você vai subindo Puxada sucessivamente! Então hoje você foi o melhor desses caras aí que estão brigando para entrar na lista! Então eu ganhei no Shark Tank! Ganhou no Shark Tank! Você foi campeão! Então você entrou na parte da lista! Próxima etapa já está dentro da lista da jogação! Primeiro hein! Esse é o cara! Obrigado! Um abraço! Parabéns! Show de bola! Antes! Eu achei que ia rolar mais corridas, tá ligado? Eu to indo por fora! Primeira vez eu fico meio perdido! Quando eu baixei para 7 libras, eu aumentei a pressão! Coloquei uma gasolina! Acabou! Eu ia baixar tempo! Legal! É assim, dentro da lista a gente tem um campeonato de tempo! Então você tem que procurar também ficar naquele tempo também que rola um mata-mata naquele tempo! Então assim, os quatro primeiros colocados... Ah, eu me inscrevi na 8-0! Um exemplo! Então você no final da 8-0 dos treinos livres, abre aspas, é a classificatória para o mata-mata! E ali você poderia também ter disputado um outro troféu! Entendeu? Mas você chegou tarde, não conseguiu fazer com os passados! Na próxima já sabe como é que funciona! Chega cedo, vai levar dois troféus quem sabe né? Agora não leva mais dois, mas tem o risco de subir as posição e ser o rei da 0-13 né? Já pensou lá, coroa lá e... Será pai? Será que... Tem um evento muito bacana, você tá entrando pra cá agora, que se chama Armagedon! O que que é Armagedon? Armagedon é o desafio de todas as listas do país! Então só vai a nata! Então é super desafio! Então vai, no último a gente foi em Campo Grande, muita gente em Londrina, perdão! Muita gente em público, leva muita gente! E assim, era 110 carros se não me engano, brigando pra ser o melhor do Brasil das listas! Não, eu tô feliz pra cacete, porque meu... Não é um carro montado pra isso! É 370 cavalos de roda e pneu, não tem nada! É um carro pesado né? Pesado, 1.300kg comigo dentro! Exatamente, então assim, tem muito potencial e agora você vai lapidando o negócio aí, pegando as manhas aí! Gostei, vamos entrar nesse 8-0 aí então! Parabéns! E onde a gente pega esse troféu bonito? Vamos lá, vai ter a premiação lá! Vamos fazer uma foto aqui! Eu tô de cara que a gente chegou na parada e ganhou, tá ligado? Tipo... Mano, foi pra brincar, velho! Foi pra ver o que que ia acontecer! Então eu falei pra vocês, não fizemos nada, vocês acompanharam aí! Tipo, nada mano, nada! E ó, me corrigindo! Eu achei que tava rolando com 0.75 de pressão, mas aqui ó! 0.71 ó! O histórico tá aqui ó! 0.71! Pressão de nada, velho! De nada! Que Tzão, mano! Que top, velho! Feliz demais! Satisfação total por participar desse Mundo Arrancada! Um abraço aí a todos os racheiros! E em breve a gente se vê nas pistas! Agora vamos ver onde que é a premiação! E levar o nosso troféu pra casa, né? Porque a gente ganhou! Faltou um drift, né? Na próxima eu vou faleçar! Um abraço! 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 Um abraço!